O que que já vai, o deixa vai, o que que já vem, o pega na força O que já vai, o deixa vai, o que que já vem, o pega na força O que já vai, o que já vai, o que já vem, o pega na força O que já vai, o que já vai, o deixa vai, o que já vai, o deixa vai mudar Onde é assim, vida é assim, bouteille que me bat, couche e tudo Onde é assim, vida é assim, bouteille que me bat, couche e tudo Onde é assim, vida 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 é assim, bouteille que me bat, couche e tudo Onde é assim, vida é assim, bouteille que me bat, couche e tudo Onde é assim, vida é assim, vida é assim, vida é assim Ibra Gadili, Ibra Gad partnering com routines Aindaめて estão em uma fayette Ibra Gadili, Ibra Gadila Ibra Gadila, Ibra Gad pela etapa glove E dragão do laje, a moa é assim Mundo é triste, mundo é triste Mundo é triste, mundo é triste Que que já vai, o deixa vai Que que já vai, o pego a força Que que já vai, o deixa vai Que que já vai, o pego a força Mundo é assim, vida é assim O que é que vai, o jeito Mundo é assim, vida é assim O que é que vai, o pego a força Mundo é triste, mundo é triste Mundo é triste, mundo é triste Que que já vai, o pego a força Mundo é triste, mundo é triste Que 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 já vai, o pego a força Mundo é triste, mundo é triste Mundo é triste, mundo é triste Coucha e tudo O mundo é assim Vida é assim Boutem que ele é ba Coucha e tudo